Você está se perguntando aí por onde começar a dança do ventre, por qual movimento começar, o que eu começo a fazer? Entre aí nos meus vídeos do YouTube, Instagram, Face e coloque assim, Chine, Chine Giofigueiredo. Vai aparecer eu te ensinando a fazer o Chine. O primeiro movimento que você vai começar a fazer é o Chine. Por que o Chine? Que ele é um movimento reverberado que vai liberar as suas energias negativas. Então, qualquer um do movimento que você for aprender depois, você vai aprender muito melhor. Então, começa ele pelo Chine e com a batida lateral. Fala o Chine, fala a batida lateral e fala o Chine de novo. Quando você começar com o Chine, você vai achar que ele não está bom. Vai fazer a batida lateral, vai ser o Chine de novo, já vai estar muito melhor. Por que? Seu corpo já vai estar mais solto, você já vai ter esquentado, você já vai ter jogado a energia muito para fora, já vai estar desestensado e na hora que você fizer o Chine de novo, já vai ter melhorado. Então, começa com o Chine, batida lateral, depois troca com o redondinho, coloca aí no YouTube, porque ele já tem o redondinho. Batida para as laterais, batida lateral no Chine de baixo, cameiros, os outros maias. Começa com esses movimentos de base. Não são movimentos difíceis, eu tenho certeza que você vai conseguir fazer. Tendo dúvidas, pode me falar. E sempre, Chine o movimento, Chine o movimento, Chine o movimento e por aí vai. Beleza? E outra dica importantíssima que eu vou te dar. Também tem vindo os meus ensinando movimentações de mão e de braço. Então, o que você pode fazer? Você está... Quem trabalha o dia inteiro no computador, na hora que dá aquela cansada, aquele sono, treina uma mão, treina uma mão bonita aqui, treina um braço, treina um braço. Está indo para o banheiro desse vídeo, treina um braço aqui, onde você tem a mão, vai treinando, vai ajudando na postura, vai relaxando. Aí você está aí lá na vasilha, está numa cozinha ou está no banho, faz um cavalo, faz um oito maia, está lá na pia lavando, faz um oito maia, faz um soldadinho, faz um cavalo, faz um Chine, as minhas alunas adoram fazer Chine no chuveiro, eu acho o máximo. Está lá lavando o cabelo, estou fazendo Chine. Você pode incorporar, você pode começar a dançar o vento no seu dia a dia. Está na fio do banco? Põe a mão embaixo assim, treina a mão. Ninguém nem vai perceber. E se perceber também, não tem problema. Quem cuida da sua vida é você, você faz o que você quiser. Treina lá, eu treino. Tem um dia que eu estava aqui embaixo, esperando as minhas alunas não chegarem, eu vou lá treinando braço. E treinando a mão. Então, você pode incorporar esses pequenos movimentos, agrega muito, você vai estar ali tranquilizando, aprendendo o movimento, melhorando o seu movimento. Olha só, está vendo? Então, fica essa dica aí de ouro também para vocês, beleza? Aí você deve estar aí falando, né? Não tenho dinheiro, é muito caro. Não tenho roupa, é muito caro. Não tenho tempo, não tenho espaço. Gente... Gente...